Salve galerinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Então galera, hoje eu vim trazer uma novidade pra vocês, que é uma novidade quanto pra vocês quanto pra mim. É um sonho curtinho pra realizar e eu consegui realizar esse ano, finalzinho de ano, né? Foi meio correria pra conseguir isso aqui. Eu não esperava de verdade mesmo, mas Deus abençoou, a gente trabalhou e conquistou. E esse momento chegou, galera. Ó, eu trouxe um amigo meu aqui pra ficar junto nesse momento, né? Meus amigos já sabem, já como eu mostrei pra eles. Não, nessa aqui não. Essa aqui também é nova que o Gui comprou. Então vai se inscrever no canal do Gui que tem aí na descrição. Ajuda ela a fazer um vídeo no iFood, da hora, mano. Ó, o cara tá deitado no chão já, mano? É, Gui, tô cansado. Mano, nem comecei o vídeo, você já tá jogado aí. Mas já tá acabando o dia. Tá acabando o dia, galera. Eu tava trampando aí, saímos agora, mano. Galera, vocês lembram a moto que eu tinha? Eu tinha uma 150 prata. Eu fiquei com ela mais ou menos um ano. Dei uma garibada nela que tava feinha. Uma moto que ficou zera, troquei todas as peças, mano. Ô, lembra quando tem aquela moto, mano? Mano, usaram era roxo. Mano, usaram era roxo, puxado pro rosa. Tem vídeo dela, ó. Vai tá aí no canal logo abaixo. Mano, a bichinha tava feia. Mas eu não tava lenta. A bichinha ficou bonita. E pinta usado de preto. Coloquei o KS, né, mano? Acho que nem cheguei a fazer vídeo com o KS, galera. Que eu coloquei, mano, um monte de gente quis... Então, vamos ver o que tinha aqui, ó. Um monte de gente quis comprar o KS, então foi embora rapidão. Então, galera... E a moto foi pra longe? A moto foi pra longe, galera? Foi pra... Não chama. 400 km na final do Paraná, né, mano? Na final do Paraná. Na final do Paraná, aquela moto, galera. Eu peguei essa moto aí que eu tô agora. De um parceiro meu. Então, galera, sem mais enrolação. Segura esse videozão pesado aí que vai sair pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Então, galera, o que vocês acharam da motoca, mano? Um sonho realizado, né, mano? Essa aqui é uma XRE, ano 2010. A primeira XRE que saiu foi, né, mano? Primeira? 2010, né? É. Muito mal. O primeiro modelo que saiu, né? Que é a fase 1 dela. Que é... Já começou o freio a disco traseiro. Já, pra quem sabe, eu também tinha uma Tornado. Que a diferença dela pra Tornado é muito pouca. Mudou aqui a injeção, mudou o banco, o estilo da moto, designer, né? Mas a restante das peças é quase os mesmos. Ó, a balança é igual, as bengalas é igual, os aro, que é da Didi. A maioria das coisas é igual. Mas o conforto dessa moto nem se compara, né, mano? Você deu um rolê com a moto aí. Essa moto tá uma delícia pra andar, velho. Por causa do banco, que acho que é bipartido, que fala, galera. Então, nossa, dá uma diferença lascada, mano. Agora eu vou mostrar em detalhes pra você a moto. Galera, ó, o que eu tava falando, eu vou fazer desse banco aqui, ó. É um conforto. Quem atrás da Tornado sofri, hein? Que o banco era reto? Era tipo aqui assim, ó. O banco era dura, hein? Mas já mudou bastante o designer dela pra Tornado, ó. A frente. Eu, pra falar a verdade mesmo, eu não gostava dessa frente. Quando saiu, eu falei, mano, é feia. Acho que eu comprei uma Tornado na época. Só que... As coisas vão mudando, né? Os gols vão mudando. Você vê a moto, toca assim, você fala, não, mano. O banco é bonitinho. Hoje em dia as motos tá tudo assim também. Então, querendo ou não, você vai acostumando. Quando saiu, foi estranho, mano, não foi? É, porque não virava a frente, né? E foi a única, mano. O painel ficava parado. É, aí você fala, ah, mano... Até a primeira vez que a gente andou nela ali, né? Foi estranho. Parece que você vai subir na guia, mas que vai bater, mano. É estranho. É estranho. Mas é costumar rápido. Não, é costumar, vixi. Um rolezinho já era, mano. Ó, top, você é louco. Aí, galera, foi a disco dianteiro, foi a disco traseiro, pra quem não conhece. Lá tem uns detalhezinhos cromados, ó. Que é o pezinho, uns parafusinhos cromados também, ó. Riação. Ó, de embreagem. O motor de partida dela é cromado lá embaixo, ó. Mas tem uns detalhezinhos pra fazer, ó. Pintar umas coisinhas, pintar esse escapamento que já tá ficando feio já. Isso eu vou estar trazendo pra vocês no canal logo, logo. Mas de resto é motoca filé, mano. E, ó, tá com o Xenon aqui já. Deixa eu ver a chave da moto. Tá com o Xenon, vou ter que trocar esse bloco aqui, ó. Ele já começou a dar uma queimada por causa do Xenon. Arrebenta o farol. Coloquei o carregadorzinho já do iFood já, né? Porque, mas é os lucros das entregas. E hoje à noite vai sair um videão. Vai sair não, né? Eu vou gravar um vídeo no iFood com ela, galera. Falando o que eu achei, se compensa. As pinças douradas. Se eu não me engano, acho que já vem de fábrica. Eu não sei. Será que vem, mano? Eu nunca reparei. Eu também não lembro, mano. E agora pra nós achar uma 0K aí, pra nós saber. Então. É, vai saber se os caras... É, é verdade. Puxa a foto, mano. Isso mesmo. Aí, galera. Fora, esse é o motoca da filé, ó. Tem um detalhe aqui, ó. Só que tá faltando a borracha daqui de proteção. Mas isso aqui é fácil. Tem que ter que comprar. A traseirinha tá um pouco comida aqui. Mas foi comida na lixadeira mesmo. Que o moleque queria dizer que empinava. Esse aqui eu vi ele fazendo. Ó. Pneus aérea tá zero. Pneu traseiro. Pneu dianteiro. Deixa eu ficar meio escuro pra vocês. Os discos, tudo. Transmissão. Vixi, o motoca tá filé, galera. Tudo bem novinho. Bem cuidado. Eu gosto da moto bem zeladinha, né? Zeladinha não, né? Seladinha que fala, né, mano? Faz quantos dias mais ou menos que tu tá? Ah, mano. Uns sete dias mais ou menos. Você fez alguma base de consumo dela pra 190? Mano, o par que eu tinha fazia uns 20 mais ou menos. Aquela moto gastava assim? Gastava, mano. Então essa aqui é um pouco mais econômica ainda. Essa aqui é mais econômica ainda, galera. Ela tá fazendo mais de 25. Eu não vou saber dizer ao certo. Mas ela tá fazendo mais de 25, mano. A sua faz quanto? A minha foi 45. Eita, pega. Deixa quieto. Olha a diferença, mano. Diferença da titãzona, mano. E eu queria andar de capa enrolada, hein? Então andasse devagar, então. Fazia 55. Tá doido? Chega a fazer isso não. Não, 50 faz? De boinha? Não, não faz. Nem o estilo que meu pai anda? Eu acho que não faz. Não, é... Ah, muda tanto assim também, não, né, mano? Ah, não. Não, eu tô sem filtro. Eu não senti diferença sem filtro. É, você solta mais, mano. Porque você força menos a moto. Não sei, mas eu vou pôr de volta. É, aí você faz a média pra ver. Fala no seu canal falando disso também, essas coisas, mano. Olha, escreve no canal do Gui que vai estar passando aí, ó. Falando sobre manutenção. É, então se inscreva lá pra bater os 100 inscritos, né, mano? É. Tá tendo vídeo... Quase toda semana tá saindo dois vídeos, né, mano? Dois, três vídeos do iFood. Mas nos 15 dias que a gente começou, né? E já tá dando palma, né, mano? Graças a Deus. Graças a Deus. E bora pra cima. Graças a Deus. Então, galera, essa foi a moto, mano. Se você tiver mais dúvidas aí sobre a moto, consumo, manutenção, comenta aí que eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês. Os motovlog, como eu já falei, eu vou fazer um vídeo do iFood. E o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz com essa moto. Graças a Deus, né? Abençoou a gente. A gente conseguiu trabalhar, conquistar, fazer umas entreguinhas, pagar um dinheirinho a mais, né, mano? Detalhe, detalhe. Mais ou menos uns 15 dias atrás eu e o Pedro tava sentado na frente de casa e nós tava conversando. O Pedro pulou ano que vem, eu quero pegar uma TZRI. Vira pra cá, o pé da luz. É. E aí, do nada. Mano, do nada. Do nada. Do nada. Foi de um dia pro outro, assim. O Pedro postou uma foto no status. Olha, chega aí. Queada, hein? Da outra moto que eu tinha, galera. Da outra moto que ele tinha. Eu postei ela lavadinha, aí o mano chamou. O cara chamou? O cara ainda chamou. Quer pegar a XRE? Eu falei, mano, não dá, mano. Coisa de Deus, velho. Aí ele falou a voltinha, eu falei, mano, é isso, eu vou ter que pegar esse dinheiro. Eu tinha um dinheiro guardado já, que eu tava juntando ele no começo do ano. Eu tinha mandado trocar de moto, mas eu não sabia qual, né? Foi top. Foi top, mano. É presente de Deus, mano. Mano, e foi uma diferencinha filé que coube no bolso, suave. Não tinha como negar, né? Não tinha, mano. Mesmo se eu não tivesse dinheiro, eu ia parcelar, fazer o que eu conseguisse, mano. Mas tem uns detalhezinhos pra fazer básico, né? Que toda moto hoje usada tem. É, mano. Você tá falando de uma moto aí hoje que tem 10 anos de uso, né, galera? É, então. Não vai achar uma moto zero, em estado de conservação zero. É verdade mesmo, mano. Difícil. E se achar, vai ser toda reformada, com certeza, né? É, garibara, escondido as coisas. Às vezes é melhor você pegar uma moto com defeito ciente do que você pegar uma moto com defeito que já foi, né? Escondido, né? É, escondido, mano. Já foi feito alguma coisa por cima. Porque assim, pelo menos você faz do seu jeito. É, isso é verdade, mano. E aí, é isso aí. E galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa mais ideia de vídeo aí pra gente. Inscreva no canal do Gui, não se esqueça. E fala que vem pro meu canal. E bora pra cima, rumo aos 20 mil inscritos, né, mano? Eu já tô sonhando alto já, né? Tem que sonhar, né, mano? É, lógico que tem que sonhar. Tem que sonhar. Vai que a galera aí gosta. Põe a gente. O cara já quer acabar com a minha moto. Não é nada não, imagina dele. Eu lembro do Vectra. É, pintando as rodas do meu carro, mano. Ó, Smurfette azul ali, mano. Pensa azul com rosa. Não, não. Aí, vocês que sabem, mano. Comenta aí embaixo e dá ativo de vídeo. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Parou. Valeu. Fui. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.